Aquele grito aqui hoje, Vila Maria! Hoje a gente vai mostrar a força dessa bateria maravilhosa, desse nosso enredo, do nosso samba, mas o mais importante é a força da comunidade da Vila Maria! Vamos que vamos que vamos, Vila Maria! Alô, Rafa! Alô, Rafa! Alô, Cadência da Vila! A hora é agora! Sacode, moleza! Cadência, né? Chamei pra vizida, vou dar a escola pra botar na minha vida, foi muita astúcia, nossa escola desvila! E o que tem? Alô, Vila Vila! Alô, Vander Pires! Isso aqui é Vila Maria! E a Eternisa! Alô, meu pofão de Vila Maria! Vamos com o T direito! Alô, meu pofão de Vila Maria! Vamos lá! Vamos lá, Vila Maria! Vamos lá, Vila Maria! No 3, 1, 2, 3! A hora é agora! A hora é essa Porque a cadência é da viva A vida é da viva A mais famosa chegou É tempo que há do que é amor Quis, 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 é paixão Tentei viver a pureza E minha pobreza Já vem do meu coração A mais famosa chegou É tempo que há do que é amor Quis, 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 é paixão Tentei viver a pureza E minha pobreza Já vem do meu coração O sol do novo Nunca me abençoar Há muitos dias e descontidou Riqueza da história Desde meu lugar Cigares bons Porque isso quer de boas Sobre a divisão Os maias e as tecas Quando a tradição Atravésia se concretizar Tentou O espelho O sol do oceano O ser que pareceu não ser humano Sobre todos os homens A comunicação Surgindo assim a desigenda Violeiro A sol de maraca Chamei pra vir Chamei pra vir Chamei pra vir Toda essa turma Pra cantar a minha vida Com muita coisa Antes de esconder A minha vida A minha vida A mais famosa chegou Eterno caso de amor Isso, 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 isso É paixão Tentei viver a pureza Em minha nobreza Chamei pro meu coração A mais famosa chegou Eterno caso de amor Isso, 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 isso É paixão Tentei viver a pureza Em minha nobreza Chamei pro meu coração Oh, 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 oh